O monstro escroto no baú? O monstro escroto no baú? Eita da life! O monstro escroto no baú? Metal Gear! O monstro escroto no baú? Que tal! O monstro escroto na final. O monstro escroto no baú? Que tal! O monstro escroto no baú? O monstro escroto é o monstro escroto. O monstro escroto escroto em um novo auf Em contato, eu não fui ao meu trabalho. O que você quer é pular em língua? O que você quer é pular em língua? Ele pular em língua... Ele pular em língua. O que você quer é pular por ele? Ele pular em língua e anhela! É, ele vai me oferecer a conta de luz! Você tá usando muito o Thandar? Olha, eu tô muito em língua! Tomei sua conta de luz com sua dívida aí! Caralho, eu estou frio! Os dois seid tocando... O que você quer é pular? É só guardar a aula... Agora, a necessidade de que depoisolemos impedir os pads de maquilh juvenile... Comite tudo sobre o arubarço e é tudo mais difícil. Um dia... Problema dor contra a czasu em pesquisa. Será o museu de verdade? Também não é? Assos da turma esposa! Eu estou quase me sentindo rico, mas tenho certeza que esse jogo vai destruir minhas missões de riqueza na primeira loja que eu for encontrar com equipamentos novos. Verdade. Tempestade já viu dias melhores. Vamos olhar daqui, Mago Azul e Foto... Ah, porque Mago Azul e Ladrão estão tendo no inicial ainda. ... 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 Caralho, que taxa de encontro ator insuportável! Caralho, que exiguação de encontro ator insuportável! Ator par! Ator par! Aprendi a aprender! Revalidar! Dois долларов! É um... Opa, porra! ... Não, para baixo não! Velho, que cara chato! Não, curses! Ok... Ah, cadê você? Opa, de dormir! Não, curses! Mas só porque eu tirei a Blue Mage, eu enfrento um aparelho excretor para não aprender nada. Mas tudo bem, eu acho que eu matei o grupo todo. A galera que tinha um negócio de habilidade, eu matei realmente. Falta um pouquinho... Fez um atalho... Misty Kill? Alguma coisa que eu não sei o que é, não sei como saber e foda-se. Tudo errado, a máquina vai ficar, tudo o resto está errado. O que é que eu estou falando? Eu vou aprender. O problema é que agora eu sei que eu não vou encontrar mais essa figura. Ah, que legal. Não era nada. Não era nada! Agora vai esperar um pouquinho, né? Não! 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 Eu já estou no terceiro! Não! Não! Eu sei que você tem Gravity nível 4. Só falta esse. Ah não, falta o nível 3, que é Flare, eu acho. A BATAL OF DREAD foi no início da live de ontem. A BATAL OF DREAD foi no início da live de ontem. O que é que eu tenho live? Lá, eu sou. A BATAL OF DREAD A BATAL OF DREAD A BATAL OF DREAD A BATAL OF DREAD Quase do vídeo absoluto! ... Os tempos tem o caminho, mas o melhor. Lá eu sei que. Lilevel... Só brindeu? Lilevel 2? Tomate, viu? Ah... Quem te encontrou é você... Vamos ver se aparece mais um grupo de aparelhos de escritores. Não, é pra usar no... Não, é pra usar no... Não, é pra usar no em... Não, é pra usar no em... Não, é pra usar no em... Não, tudo que pega! Não, é pra usar no em... 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 Não, não é? Não! Se quer que os inimigos e tivéssemos ensinarem, está na verdade. Não esteja atingindo as minhas vias. Há a gente relacionado com tudo isso. Há uma panela que eu vou para um estar aqui. Te dou uma parte. Você vai fazer isso. Você vai ter como atuado e não pode escolher para uma pessoa. Não está aqui. Você vai ver algo de uma boa forma. O que vai ser? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, por que falta um pouco pra terminar ela meia causa esse livro, vamos ver se achar pra pegar pra mim isso. Opa, baus! E encontram a torce. Chega escala de frontada! Que loucura! 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 Menシャツ! Device! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sap, tchau. Que coisa linda já! Eita, quanto master! De repente, burotou nessa vida. Eita, que coisa linda! É, os olhos marcos acabaram. Excalibur, se atente! Acho que eu peguei a classe errada. Ah, peguei Besk Knight. Era a Archer que eu queria. Agora mais que nunca esqueça de Happy. Agora mais que nunca esqueça de Happy.